Fora do servidor, sobre dinossauro, eu preciso fazer urgente a minha varinha, não vai dar tempo de eu explicar muita coisa, eu explico conforme eu for indo pra vocês. Pega aqui, beleza? Pega a minha varinha de dinossauro, eu preciso... Aqui, baú, tem um baú, nossa, eu tava procurando um baú agora. Coloca um baú aqui, vem pra cá, baú. Um baú aqui, um baú aqui, pega essas coisas aqui, essa coisa aqui, beleza? Organiza o meu inventário, cadê? Esquerra é bom, comida é bom, comida é bom, mais comida, chicote tá aqui, essa varinha vai pra cá, e é isso, beleza. Beleza? Galera, os manos do servidor acabou de mandar no chat o seguinte, um casal de diplodocos foi ouvido em menos 582, 180. Menos 582, 582 e 180 positivo, menos 180 negativo, é pra cá. Galera, eu vou correndo por causa que, basicamente, esse é um dos melhores dinossauros do servidor, eu preciso muito ter um deles no meu combate, eu já fiz a varinha, e eu, meu Deus, eu só tô louco. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Primal UFC. Eu tô correndo agora, atrás de um dinossauro que tá tendo um evento sobre dinossauros no servidor, e eu quero domesticar esse dinossauro, que foi o primeiro que se formou. Tem um casal lá, significa que eu posso domesticar um deles, então, bora correndo. Ó, o vida já tá indo lá. Boa, galera, agora só andar em linha reta pra cá. Estamos no menos 582, eu tô gravando, tá tudo certo, beleza? Gente, eu pretendia gravar o vídeo do dinossauro, explorando o mapa pra pegar dinossauro, um pouco mais tarde, só que rolou o evento agora, então, tipo, eu meio que eu tava, tipo, colocando o último arquivo do último vídeo pros editor, e eu só tive que parar do nada, e beleza, bora ruxar nisso, tá ligado? Eu tenho que atravessar essa montanha. Desculpa até se eu parecer meio acelerado nesse momento, é por causa que é literalmente um dos itens que eu quero pro meu combate tá tendo aqui assim spawnado, então eu tenho que aproveitar. Menos 582, 180. Na teoria, a gente andando reto pra cá, a gente vai chegar no dinossauro que eu mais quero no jogo. Eu tô tenso, eu tô tenso, gente, desculpa, tá? É aquele, é aquele! Peguei, peguei! Calma, eu não consigo ir embora, eu tô preso. Peguei de novo. Mano, essas árvores são muito chatas, eu tô preso! Galera, eu tenho que arrumar um jeito de conseguir ir pra casa com esses dinossauros. Mano, essas árvores são muito chatas! Uh, subi na árvore! Beleza, calma, minha casa é pra lá, né? Bom, galera, o vídeo de hoje já começou sendo um sucesso, porque a gente já literalmente pegou o dinossauro que eu mais queria pra batalha. Tamo bem, então é o seguinte, mano, já deixa um gostei no vídeo, inscreve no canal, que ainda no vídeo de hoje eu vou fazer um montão de itens que eu vou usar em batalha, tá ligado? Uou, que pulo foi esse? Mano, e eles spawnaram um T-Rex no mapa, eu queria muito derrotar um T-Rex, porque se derrotar um T-Rex dá um item muito bom. Bom, na teoria, atravessando esse lago aqui é minha casa. Como que eu vou fazer ele ir pra casa comigo? Meu Deus do céu, meu Deus, eu não consigo pegar o Modino e levar ele pros lugares. Alô, mods, deuses do servidor, me ajudem. Eu tenho um dinossauro na água e eu não sei tirar ele daqui, que que eu faço? Você vai ter que empurrar ele e colocar uns blocos. Não dá pra fazer ele me seguir, não tem um jeito? Tem, tem, é só, ou é stick ou é stick com escuro. É, clica com a dinopédia nele. Ah, eu fui correndo pegar ele, eu não trouxe esses itens. Ah, cadê ele, cadê ele? Tá no meio do oceano. Mas você pode conduzir. Não consigo, ele não vai subir. Sobe, Dino! Eu fiz uma linha, ele tem que subir nela, né? Só que depende muito da boa vontade agora. Na realidade, ele não sobe nem por boa vontade na água. Ah, aí, foi, subiu. Tá, calma. Calma, agora tem que só subir a montanha, né? Tem hora que ele pula muito, tem hora que ele não pula nada. Você vai ter que fazer alguma coisa pra ele andar pelo oceano ali, tipo, faz umas pontes. Não, faz isso agora. Deuses do servidor, me expliquem. Com esse Stain aqui, ele vai ficar parado aqui, independente de onde eu for, né? Exato. Basicamente, essa daqui é a casa dele. Tá deitado na cama. Vocês gostaram do Girinho? Ah, eu achei o Girinho muito fofo. Pena que ele dá trabalho. Que miserável. Ele é fofinho, mano. Girinho é o meu bebê de guerra. Não falem dele. Não falem dele. Girinho é um monstro. É um monstro. Olha a cara dele de brabo. Ele é um monstro. Gente, eu vou me reunir com a Pua agora. Que eu tenho um plano em conjunto com ele, mano. Muito obrigado aí pelo suporte. Terem as minhas dúvidas sobre o Dino. E Girinho é o bebê. Podem fazer cair, mas não podem subir não, tá? Ah, tá. Desculpa, desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, seguinte. Aproveitando, então, o tempo que agora eu economizei só de ter esse dinossauro. Eu vou começar a me preparar agora. Porque hoje é dia de invasão aqui na série. Então, daqui duas horas exatas da vida real. A galera vai começar a poder invadir uma base do outro. E eu quero estar preparado pra isso. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar mais madeira. Eu vou expandir a minha base pra poder espalhar os baús aqui. E daí ninguém me atacar. De quebra, se eu achasse também algum dinossauro pequeno e rápido. Ia ser muito bom. Por causa que o Girinho, ele é nosso dinossauro de combate. Ele é muito bom. Porém, ele é extremamente grande. E ele vai travar em qualquer lugar que eu for andar. Então, não dá pra me locomover com ele. Enfim, os caras spawnam uns T-Rex no mapa também. Porém, na hora que eles spawnaram o T-Rex, eu quei no servidor. Então, eu perdi as coordenadas do T-Rex. Mas, tá de boa que outra hora, eu acho que eles vão spawnar o T-Rex e a gente vai atrás. Será que esse aqui é rápido? Uhul, ele é rápido. Aquilo ali é um T-Rex. Eu achei um T-Rex na cagada. Tá, é o seguinte. Eu vou pra casa, vou buscar pedra e vou voltar e vou atacar todas as pedras do T-Rex. Bora, 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 bora. Boa, peguei cinco packs de pedra. Eu acho que já é o suficiente. E, bora matar T-Rex. Gente, com isso, se der certo o meu plano, a gente vai ter muita vantagem, galera. Por causa que isso era... Tudo que eu tô fazendo agora, era o que eu já ia fazer normalmente. Porém, devido à escassez de dinossauro no mapa, os caras do modpack resolvem fazer um evento pra todo mundo. Pra minha sorte, eu consegui pegar dois dinossauros que eu já tinha plano de um domesticar e outro derrotar. Enfim, se ele se spawnar mais pelo mapa, eu vou atrás também. Cara, esse dinossauro aqui é tão rápido que eu acho que eu até passei do lugar que eu criei. Era aqui. O T-Rex tava aqui e ele sumiu. Mano, o T-Rex sumiu. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Achei o T-Rex, galera. Meu plano é ficar aqui atirando pedra nele. Enquanto ele estiver num ângulo que ele não consiga atacar a gente. E agora eu vou literalmente ficar fazendo isso aqui. Bora, 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 bora. Meu Deus. Eu corri perigo, vocês viram? Meu Deus. Eu achei que eu ia morrer. Até agora eu não morri no modpack. Eu quero continuar assim, tá ligado? Meu Deus, vai, dinossauro. Eu pensei que tinha acabado minhas pedras, gente. Morre, bicho. Cara, se ele cair no chão, eu vou lá e dou uma machadada nele, gente. Cara, achei esse dinossauro rápido que foi uma boa. Lajota. Oi, mano, Apu. Opa. Apu, não sei se atacado por um dinossauro. Apu, eu tô literalmente sendo atacado por um dinossauro Rex. Onde é que você tá, LG? Deitei ele. Deitei ele. Matei. 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 Ah, não, Apu. Não dropou, Apu. Não dropou? Não. LG, 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 LG. Eu preciso da ajuda, mano. Eu consigo ir na sua casa agora. Você quer acabar aí? Eu preciso de esmeralda. Eu não tenho esmeralda, cara. Mas... Então, eu preciso de osso. Você precisa de osso. Se tiver osso, a gente consegue resolver esse problema. Cara, eu não sei se eu tenho, mas eu vou em casa agora ver, tá bom? Boa, pode ser. Apu, eu consegui 17 ossos, mano. Boa, véi. Já vai me dar um adianto. Inclusive, como você tá me ajudando, LG, eu vou deixar você utilizar uma parada que eu tô fazendo, mano. Mas eu vou dizer pra tu, provavelmente só vai dar pra usar ela hoje. Não, relaxa, pô. Relaxa. Relaxa? Então, beleza, véi. Então, Apu, é só levar os 17 ossos até você? Então é o seguinte, tô chegando, meu amigo. Tô chegando. Apu, é o seguinte, eu tô um pouquinho longe de você. Mais ou menos 700 blocos, cara. Eu confio, mano. Não, eu tô indo aí, eu vou demorar só um pouquinho, tá bom? Beleza, véi. Apu, você vai pensar se eu vou utilizar? Eu tô armado, Apu. Não, não, não. Você vai usar, gente. Apu, eu tô armado. Que isso, mano? O cara tá montando um de novo. E essa aranha é tua? Não, ela pode matar. Eu não tô envolvido com esse bicho aí, não. Ela é teu? Olha, bate em mim, não, véi. É aranha? Por que ela tá me batendo, véi? Ela quer ser só aranha. Olha, Jota, olha só, vem cá. Calma aí. Eu vou pegar aqui um pouco de madeira. Olha, olha a mutreta que eu descobri, mano. Não é possível. Se isso é que dá certo, a gente quebrou o jogo, LG. Será? Aliás, seus ossos aqui, pô. Olha os seus ossos aí, pô. LG, olha só. Eu tava dando uma olhada, aparentemente dá pra encraftar um item, que é esse aqui, ó. Bota madeira, madeira, madeira. Ok, ok. Madeira, 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 madeira. E no meio eu coloco uma esmeralda, ó. Tá vendo ali? Eu posso craftar um item. Tô vendo? O que você vai craftar? Então, ó, vou craftar ele, vamos ver se vai funcionar do jeito que eu tô pensando. Que é o Shipping Bean. Que é uma coisa de vendas, tipo essa aqui, ó. Só que nela, na real, eu compro, mano. E, pelo que eu tava dando uma olhada, tem um item vanilla aqui que tá à venda. Que são 16 ossos por uma esmeralda. E sabe quanto que eu gasto pra comprar uma esmeralda com o Villager? Quanto? 15 ossos. Gente, seguinte, tô falando com o Apu aqui. E ele arrumou o jeito de fazer uma farm infinita de esmeralda. E isso vai ser muito bom. Porque eu tô me alinhando ao Apu aqui, ó, em algumas partes do jogo. Então, quem quiser saber melhor sobre essa farm, passa no canal do Apu que já saiu o vídeo, beleza? E, Apu, ó, uma dúvida. Você quis os ossos pra fazer a farm de esmeralda, mas o porquê é isso? Mano, eu quero fazer a farm de esmeralda por vários motivos, LG. Mas o primeiro deles é que eu quero conseguir fazer uma farm de comida boa, entendeu? Ok. Isso de comida boa. E, na real, que eu quero criar uma distração na minha base. Ué, mas por quê? Mano, nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, vai acontecer a invasão das bases, não é mesmo? Sim. Ó, se você entra em uma base e percebe que ela não tem nada muito útil, porém, ela tem um spawner de vaca. Sim. O que você destruiria? A Witherforge. Não, a Witherforge não vai tá aí. Não. Esse é a Peter, entendeu? Saquei, saquei. Então, o seu plano vai colocar um item aleatório pra galera querer destruir, né? Exatamente, mano. Eu quero colocar uma spawner de vaca como foco pro pessoal atacar, entendeu? Isso é legal. A minha estratégia é um pouco diferente disso. Eu vou, tipo, fazer vários baús com itens meio nada a ver. E daí eu vou tentar deixar alguma coisa, algum item de iscas, mas eu vou deixar, tipo, tudo muito espalhado, sabe? É, tipo, igual o seu, só que em vez de usar um bomba spawner, eu vou usar itens, tá ligado? Saquei, 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 mano. Ô, LG, mas olha só, agora eu vou ter que farmar muito olho de aranha. Me ajuda aí, você tem cobolstone? Não. Eu vou precisar fechar esse negócio ali, mano. Pra as aranhas poderem spawnar dentro de boas. Gente, estamos chegando em casa. Apu, olha o girinho. Olha o girinho, Apu. Girinho? É girinho, é porque quando eu fui pensar o nome dele, ele tava girando bastante. Mano, porque ele tá tomando sol na praia aqui. Tá descansando, velho. Meu Deus, ele é fofo. É o tamanho do bicho, velho. Pois é. Gente, eu sei que tá um pouquinho confuso essa parte do vídeo, que é o seguinte. Eu tô me aliando com Apu em algumas partes pra gente ajudar com alguns itens. Aí, gente, nesse exato momento de um mob spawner. Porém, Apu, eu vou te abandonar por um breve momento. Eu vou te mostrar o caminho, você vai seguir ele. Eu vou rapidinho só parar pra arrumar minha base, porque daqui uma hora a invasão vai ser. Eu vou deixar do jeito que tá, olha aqui. Com uma TNT, a galera me reseta no modpack. Então, é melhor eu arrumar mais coisas. Então, eu vou te passar o caminho, você vai lá e eu já te encontro, beleza? Beleza, mano. Beleza, galera. Passou um certo tempo. Fui até tomar um banho pra dar uma descansada. Peguei umas madeira. E, gente, sério, eu tô jogando muito tempo, tô ficando cansado. Meu Deus, tomara que seja legal a batalha. Tipo, sei lá, eu tô animado. Enfim, hoje que vai decidir quem vai ser o meu oponente. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é vir aqui, ó. No single player. E vamos fazer um teste de explosão. O que a gente vai fazer, basicamente, é fazer... Aqui era o meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí a composteira tava aqui assim, com três de espaço. E um, dois, três, quatro, cinco. A Wither Forge aqui. O que eu vou fazer, basicamente, é colocar uma TNT aqui e ver se ela consegue explodir os dois. Vamos ver. Consegue. Cinco, né? Seis, sete, oito, nove. Coloca ele aqui. Aqui. E agora acender, vamos ver. Tá bom. Ela explode, basicamente, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então ela explode de três a quatro blocos pra cada lado e dei mais dois, né? Então tem que fazer pelo menos seis. Hum, vocês vão entender agora isso. Bom, então o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é aumentar a distância de todos os itens, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o mínimo. Não, tem que aumentar mais. Eu vou ter que puxar tudo aqui, uns três blocos pro lado, pra assim a gente não correr perigo. Pronto. Aqui, a gente tem basicamente uma armadilha. Se a pessoa vier aqui pra explodir esses dois itens, esse item é barato e esse daqui também. Esse daqui é chato de fazer, mas se a pessoa explodir pra mim não vai afetar muito. Esse daqui, caso o meu inimigo exploda, também não vai afetar muito. Aliás, caso não tenha ficado bem explicado o que eu tô fazendo, agora eu tô preparando a minha casa pra me defender da batalha que vai ter hoje. Na real, hoje vai rolar uma invasão. Daqui dez minutos, pra ser exato, se eu não me engano, vai ser revelado quem vai ser o inimigo de cada um. Então essa é a melhor hora pra eu começar a me proteger. E agora, o que eu preciso fazer é literalmente começar a espalhar os meus baús e aumentar o tamanho da minha casa. Eu tô pensando em unir essa parede com essa, eu acho que vai ser uma ideia bem boa. O meu plano é deixar a minha casa espaçosa, com algumas coisas atrativas pras pessoas tentarem destruir minha casa, porém que na hora que elas tentem destruir, elas se arrependam. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Tava pensando no seguinte, eu fazia uma defesa básica aqui na minha casa, porém, em todo lugar que eu for colocar baú, eu fazia alguma coisa como, por exemplo, uma obsidian, tá ligado? Algo que a gente possa utilizar pra travar nossos inimiguinhos. Bom, as nossas máquinas eu já espalhei bem do jeito que ninguém vai poder atrapalhar a gente, tá de boa. Se alguém desperdiçar tempo atacando uma TNT no nosso dinossauro, vai ser um bagulho muito em vão. Então tá indo, tá ligado? E bom, só de deixar a casa assim, olha o espação que a gente já ganhou, basicamente. Vamos trocar todo o chão também pra pedra, porque assim, basicamente, se alguém tiver TNT ou fogo, não vai se alastrar. O meu plano é usar madeira pra alguma coisa, porém, de um jeito que o fogo não se alastre. Se bem que, mesmo que o fogo se alastre, não tem problema por causa que baú não pega fogo, né? Pronto, olha o espação que a nossa casa tem agora. O que eu preciso fazer agora com esse espaço todo é aproveitá-lo pra deixar minha casa um pouco mais segura. Bom, vamos começar com as máquinas. Eu vou colocar uma máquina em cada canto da casa. Pronto, ó, temos uma máquina aqui, uma parede, duas paredes e aqui vai ter outra máquina. Aí, meu outro plano era, basicamente, fazer uma descida aqui, que aqui fosse ter outros itens. Aí, aqui vai ter a nossa Electro Salmil, junto com alguns itens. Bom, eu tenho três itens que é muito importante salvar. Diamante, Safira e Rubi. Eu ainda vou pensar um jeito de fazer eles de uma forma que ninguém conseguisse estragar todos, mas eu vou vendo. Enfim, eu mostrei mais ou menos como que vai funcionar a lógica. E agora, só vou ficar quieto e concentrado arrumando. E daí, conforme eu for tendo ideias, eu vou mostrando pra vocês. Galera, seguinte, arrumei minha base. Todo mundo pode levar uma hotbar de itens. Estou levando umas comidas, que na hora eu coloco uma aqui, o resto que eu jogo fora. E agora, eu vou encontrar com todo o pessoal do servidor lá no spawn. Os meus itens ficam mais ou menos assim, ó. Eu expandi a casa, eu separei tudo de forma bem aleatória, o que é inútil, eu deixei perto aqui de bait. Espalhei as máquinas e tudo que eu tenho em baú é coisa que eu posso jogar fora, que não vai fazer falta. Então, eu espalhei eles em vários baús aqui pela minha casa, que a pessoa pode vir e explodir o que ela achar melhor. Agora, eu vou até o spawn encontrar a galera, vai ser da hora. E daí, lá, a gente conversa melhor. Só de ver se eu pego um dinossaurinho. Bom, se eu achar algum dinossauro no caminho, eu pego ele e eu vou lá só pra zoar. Mas o meu dinossauro, o meu de batalha, eu vou deixar em casa. Porque se alguém bater no meu dinossauro, a pessoa literalmente vai morrer, tá ligado? E eu nem vou ter como controlar. Então, eu vou deixar ele quietinho lá. Ó, aqui tem aquele dinossauro rápido, vamos pegar ele. Ali tem um outro mais perto, vamos pegar aquele ali. Peguei. É, qual que é a cordeira mesmo? Do menos 200, 260. É só andar até o menos 200 aqui. Então, vamos com esse carrinho até o spawn encontrar a galera lá. Aê, caralho, tô chegando, galera. Peguei um Uber aqui, tô colando aí. O dinossauro do LG? O que? Eu peguei no caminho, ó, Uber. O que é o Uber? Sai daqui, cara. Não é que se tivesse um dinossauro de Uber aí. Mas é, rapidão ele, só peguei pra eu vir. Só isso. Que isso? O dinossauro tá bravo, segura esse bicho seu aí. Eu peguei... Meu Deus, para! Sai, sai, para de atacar. Ele não é meu, eu peguei ele da... É Silvestre, eu peguei ele da rua. O LG, a armadura também contou na hotbar, não pode estar equipada, não. Não tô de armadura não, gente, que isso. Deixa eu falar com o suporte. Ah, sim, peraí. Tô brincando. Não, na hora eu coloco no bowl pra pessoa. É só pra, tipo, eu vir pra cá sem morrer no caminho, entendeu? Ô, Bruninho, pergunta pro Jota se ele não quer vir aqui pra falar. Eu apostar no Vila Wais aí? Não, por quê? Prestar no Vila Wais aí. Ele tá apertando o letra V. Delete. Ah, é verdade, eu que tava com aqui. Meu Deus, o Senhor! Ô, daqui a pouco vai ficar de noite, galera. Já tá de noite? Como é que a gente vai lidar com o Vila na batalha final? Porque se o Davi sempre morre, o Vila faz o quê? Ele é imortal, né? Aí ele vai morrer. Ele vai ser desmach... Não, você vai saber, é segredo. A casa caiu, a casa caiu. Ele vai logar com a outra conta, passar os itens pra ela, tá ligado? Olha o cara, olha o cara maduro aí, né, velho? Não, não, velho. Pô, quebra essas slabs aí, velho, pra ficar na mesma altura. Pode ficar dando tapinha, cara. Tá uma ordem bonita, velho. Tá vindo na armadura do Neve aí, velho. Três horas pra catar a armadura. Vocês ficam dando a armadura dele? Dinossauro do LG já danificou a minha armadura, mano. Vou pedir reembolso. Caraca! Reclamando aplicativo, ele não era meu, não. Tô com a lixo equipada, por isso que eu falei que eu vim com os outros itens que eu vou colocar no baú depois. Ah, eu também, eu tô com a lixo equipada aqui. Então, eu vim com ela, eu falei, eu não vou apanhar no caminho, né? Caraca, quebrou a armadura do cara, mano. O cara até não tá fino. Caraca, mano. O Apu dormindo do nada. Tem uma do outro, velho. E tem que ter mais um dormindo. Pô, tô tendo TNT, hein? Tô trocando TNT, né, Forever? Tô trocando TNT pro diamante. Ah, sério? Aham. Achei que você ia dar TNT hoje, Dinário. Oxe, mas por quê? Se eu TNT, você fica me devendo um favor, hein? Beleza. Você não vai dar TNT, não. Eu tava precisando da TNT, Forever. Não, eu arrumo TNT, vocês vão estar tudo me devendo um favor. Alô, JotaCraft? Alô, JotaCraft? Alô, alô? Oi, queremos sorteio. Queremos sorteio. Vamos ter sorteio agora? Agora. Executar com o comando e vai aparecer na sua tela. Vai aparecer um... Tá na hora de decidir quem vai batalhar contra quem na primeira era, na era primitiva. O sorteio vai rolar agora. Três, dois, um. Caraca, mano. Ah, beleza, tá boa. Caralho, eu vou lutar com o Barra Batalhas. Ai, meu Deus. Barra Batalhas. Eu vou lutar com o Barra Inversa Batalhas. Não! Nem ferrando, eu vou contra o Nonô. Vem cá, vem cá, Nonô. Agora vai começar a invasão, não é mesmo? Isso, invasão. É isso que tem que fazer todo mundo junto ao vivaço ou cada um vai por si? Eu acho que tem que ser todo mundo junto. Eu acho que tem que ser todo mundo junto. Vamos todo mundo junto? Todos juntos juntos? É só pra gente fazer a votação com o ar de se a base é considerada uma base. Não, mas gente, ó, seguinte, seguinte, seguinte. Vamos fazer assim, alguém do suporte, a gente passa a coordenada da base que vai ser embatida e ele puxa todo mundo pra lá, senão vai ser muito demorado. Eu posso marcar o Bruno já? Vamos por ordem alfabética já, então. Vamos primeiro na minha, que a minha já é... Vamos na ordem do sorteio. Ah, delete, primeiro o Bruno, então. Primeiro delete, depois... Vai na ordem das batalhas. Ah, acho que na ordem das batalhas é melhor. Eu perguntei com quem que eu caí, mano. Eu caí do servidor, não tô conseguindo... Caiu com o Forever, mano. Que? Ah, não, esse aí é marmelada. Caraca, de primeira já! Caraca! Eu vou botar todo mundo pra aqui, tá? Pode, pode puxar. Aê, aê, aê. Cola todo mundo aqui. Ô, para de afogar o meu dinossauro aí. Gente, o dinossauro vai afogar. Gente, o dinossauro vai afogar. Ô, vocês afogaram o meu filho, mano. Meu Deus. Ah, mano, quem foi? Ô, eu preciso de um graveto, mano. Ô, maldade esse bagulho aí. O cara, ele tá esperando ele já voltar pra casa. Eu tô aqui, eu tô aqui. Só que eu tenho que... Usa o graveto nele, cara. Ô, quem tá tacando pedra nele aí, mano? Pega ele e perdeu. Ô, você jogou de pedra. Ô, se meu dinossauro tacar alguém e morrer, eu não tô nem aí, mano. Gente, eu dei um after briefing. Alguém empurra ele pra... Puxa ele pra fora. Puxa ele pra fora. Aí. Aí. Eu tava sentado lá do Rio, mano. Você nunca tem um cachorro, não? Tem que ter um pato de vida, cara. Vai, trouxa, vai. Taca a pedra nele, vai. Vai, taca. Taca a pedra não, velho. Não, velho. Ele bateu de amizade. Tá, deixa eu apresentar minha base. Tá, deixa eu apresentar minha base. Deixa eu apresentar minha base. Tá. Seguinte, ó. Esse é o girinho. É um dinossauro novo. Eu peguei ele hoje. E eu acho que não vale a pena gastar TNT nele, sinceramente. É, aqui fica a maioria das minhas máquinas. Não tem muita coisa útil. E eu dei uma espalhada. Coloquei baú aqui, umas máquinas aqui, um baú... Eu espalhei tudo. Dentro da minha casa tem a maioria das minhas máquinas. E a minha farm de berry... Não, eu entro em casa primeiro. Ó, tem uma escadinha aqui. Eu não estou em casa, agora que eu não vivo aqui. É, porque... Pra ficar uma só, entendeu? Vai que reclamar, assim. E pra ser sincero, o maior forco de itens da minha base é literalmente aqui nesse lugar exposto. Aí embaixo só tem uma máquina que eu uso por causa que ela é chata. Faz barulho. E ó, Nono. Se você descer bem aqui, ó. Fica minhas berries. Tá. Basicamente é isso minha base. Eu tenho umas coisinhas no inventário que eu tava usando no negócio agora. Eu só vou colocar em algum baú. Aliás, Delete, peguei. Tem seu, cara, eu acho. Mano, tem baú espalhado do lado de fora aqui, velho. Eu acho que isso é bom. Não, devolve agora, porque eu vou colocar a mocinha no baú. Calma aqui, Delete, é só isso. Ó, Nono. Eu coloquei também as coisas que estavam no meu inventário, ó. Nesse bowl que eu tô em cima, tipo, pra limpar a hotbar. Que era as coisinhas mais ou menos pra ter explosão. Que era só comida aí, coisinha, pra eu conseguir explodir a base dos outros. Daí caso eu quero olhar, tô aqui. Caraca, vai ser nesse aí mesmo, Nono? Vai, 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 vai. Pode ir? Pode. Ah, não. Nossa, foi todas as platinas. Platina topado. Galera, estamos aqui com o Nono, a pessoa que eu tirei pra tirar... Nossa, mano. Eu não sei como eu vou conseguir tirar PVP com o Nono. Eu, de verdade, antes de começar a gravar, eu mostrei, Nono, eu mostrei na câmera. Que eu tava com a mão tremendo. Daí na hora que apareceu você, se você olhar meu vídeo, eu fiquei tipo assim, ó, uns 20 segundos travado. Sério, Nono, eu tô em choque, Nono. Cara, ó, vou falar que o medo é recíproco, tá? Ah, é? O medo é recíproco, mano, porque eu também tô com medo, cara. Nono, de verdade, pode ser bem sincero. Qual que é a sua porcentagem de ganhar na sua opinião? Muito sincero mesmo. Puts, cara, eu acho que uns 40%, velho. Cara, na minha cabeça, pra mim ganhar, eu acho que eu tenho 20%. Vai ser legal, Nono, vai ser legal. Ah, mano, eu tô com medo de ser um dinossauro, velho. Agora que eu vi, eu tô com medo, velho. O meu medo é você, Nono. Vai levar a parede, né? Isso que eu quero saber. Então, eu acho que no dia da batalha os mod vai puxar tudo, daí se eu estiver em cima do dinossauro, acho que ele vem. Se não, não diz o quê, né? Pode ser, velho. É. Pela água não voa, pelo que você viu, né? Não, água não dá, mano. É muito bugado, mano. Eu tive que puxar um dinossauro, velho. Nossa, meia hora puxando um dinossauro e morreu. Que fome. Pois é, mó trabalheira. Ó, Nono, uma coisa que eu queria falar antes da batalha, mano. Pra mim, a última pessoa que eu queria querer era você pra primeira batalha. Mas, de qualquer forma, como vai ser muitas semanas e cada vez vai ficar mais difícil começar com uma das pessoas que eu mais tenho medo, pra mim é uma grande honra e uma grande oportunidade de eu evoluir como pessoa aqui na minha cabeça e como jogador. Então, eu queria agradecer, mano, pela oportunidade e eu espero de verdade que você não pompe energias pra ganhar de mim, tá bom? Ó, igualmente também, cara. Ó, vou falar que eu tenho medo de ser, mas acho que essa batalha é o que eu, tipo, é uma das que eu acho que, eu não sei se eu tenho mais chance ou não, mas é que eu tenho mais medo, porque é um dos mods que eu não conheço, tá ligado? Apesar de ter evoluído um pouco, eu sofri, mano, esse modback aqui. É, todo mundo ralou em mim. E cara, na verdade, eu tenho medo de todo mundo igual, tá ligado? Eu acho que tá todo mundo no nível bacana e qualquer um pode ganhar e a única coisa que eu quero de verdade é que a gente continue se amando depois. Cara, mano, você acha que eu ia parar de amar sua skinzinha de castor em algum momento nesse mundo? Não, não, não. Não, não. Amor eterno por você sempre, cara. É nóis, mano. É isso aí, não, não. Eu vou embora e que o melhor vença, beleza? É isso aí, não poupa esforço também, cara. Também, ó. Tapinha aí. Dá uma tapinha. Tapinha. Valeu. Acabei que eu peguei um pouco. Esse daqui é um micróbio. Ah, é um presente. Não quero esse micróbio não aí, ó. Caraca, galera, vocês viram? No final eu caí contra o Nonô, mano. Eu tô meio surpreso com isso. Vamos ver no que vai dar, né? Eu ainda não tenho certeza se esse dinossauro aqui vai poder, por causa que ele deu um hit no Donate e matou. Então eu acho que no final ele vai acabar sendo desativado, bloqueado, proibido, esgurmitado das batalhas. Mas eu tenho o segundo plano, então podem ficar tranquilos. Enfim, por enquanto vamos utilizar ele. Eu tenho que ir na coordenada . Que eu vou encontrar o Carlinhos pra gente fazer aquela troca lá que eu fiquei de fazer com ele de trocar essas seis subis pelas safiras. E aí a gente vai tá bom. Cara, é muito engraçado andar nesse dinossauro. Olha o tamanho dele, gente. Ó, eu vou pular esse lago. Fica vendo, ó. Mano, eu só não fui mais porque o jogo não deixa basicamente. E aqui ó, eu vou reto e vou chegar na casa do Carlinho de jeito rápido e fácil. Ó gente, chegamos aqui na base do Carlinho. Já puxei ele pra calça. Tem que esperar o menino voltar. Ele tá ali, ó. Eu subi na árvore dele quanto isso. Aqui ó, nada mais nada menos que o girinho gigantesco na casa do Carlinho. Agora é só esperar ele voltar, daí a gente fala com ele. Gente, se o Carlinho fizer essa troca com a gente, vai dar certinho a quantia pra fazer uma armadura completa. Carlinho, você tá aí? Ô caralho. Ó o girinho, Carlinho. Nossa, tá ficando um bichinho aqui, hein? Ah, ele é muito fofo, né Carlinho? Uhum. Sabia que eu não vou pôr Deus ali na batalha, que ele é muito forte? É sério? Por quê? Ele mata qualquer dinossauro. Eu acho que não é todo, mas tipo, 80% dos dinossauros numa só e qualquer player numa só, cara. Nossa, mesmo que as armaduras é muito top. Qualquer armadura. É por causa que é o seguinte, ele não vem e te morde. Ó, tá vendo o tamanho dele, né? Uhum. Na hora que ele vai bater, ele vai ser... Olha pra mim aqui, ó. Ele faz bem assim, ó. Tum. Só que com o rabo. Ah, ele é uma rabada, não sei, né? É, por isso que matou o Drede numa só naquela hora. Mas então, Carlinhos, a gente combinou que se a gente não fosse inimigo, a gente ia fazer uma troca, né? Seis pedras vermelhas por seis pedras azuis. Você tá com elas aí? Tô aqui, velho, pra lá. Tá bom. Seis pedrinhas azuis. Então, Carlinhos, eu confio em você, eu vou dropar primeiro. Tchum. Toma. Valeu, LG. Carlinhos, olha pro lado e vê se você vai me roubar mesmo. Ó. Foi o que eu pensei, foi o que eu pensei. Entendeu por que eu confio? Carlinhos, muito obrigado. Ó, eu vou sair em mineral hoje à noite ainda, por causa que aqui eu tenho o suficiente pra armadura. Porque eu preciso fazer a minha espada ou machado e ainda tenho que fazer as coisas do Quality Tools. Então, se eu encontrar mais pedra vermelha, eu troco com você de novo. E daí, se você pegar mais azul, a gente troca de novo, beleza? Beleza, então. Ó, o seguinte. Eu também vou minerar hoje. Aí eu vou só minerar bastante azul, depois nós troca tudo, né? Depois você me dá as vermelhas, eu te dou azuis. Beleza, pra mim tá ótimo. Então, não troca com ninguém. Eu também não, a gente guarda pra trocar um com o outro. Beleza, Carlinhos? Beleza, então. Você vai ficar acordado até que horas hoje? Eu acho que eu vou até duas e meia da manhã e daí de manhã eu minero mais. Ah, pode crer, é fechado. Obrigado, Carlinhos. Ó. Fica olhando, fica olhando ou pulando a cerca aqui, tá bom? Vem girinho, vamo! Nossa senhora! Nossa! Agora foi! Tchau, Carlinhos! Tchau, Gal. Mas enfim, galera. Seguinte, temos aqui ó, já safira suficiente pra armadura completa. Nosso dinossauro. Aqui fica a nossa base, pra quem não tá ligado. E o que eu vou fazer nos próximos vídeos é o seguinte. Eu vou terminar de fazer meus itens pro combate, que um deles conquiste com armadura. Vou fazer um machado de safira também, vou ter que minerar mais essa noite. Eu também vou pegar o platino. Eu vou fazer um escudo, já vou falar já. Vou fazer um escudo de platina, que é esse daqui. E o resto vocês vão descobrir só nos próximos episódios. Eu sei que os vídeos, tipo, é... Nunca tô conseguindo mostrar tanta coisa quanto eu gostaria nos vídeos. Mesmo assim eles estão ficando grandes. Mas é porque estamos na semana final da batalha. Eu vou encontrar um nofato, vou ter que me esforçar muito. E vai ter bastante vídeo no canal, mano. Fazendo todos os meus projetos pra dar tudo certo. Pra vocês terem noção, gente, eu tô no servidor desde o meio-dia. Agora são nove da noite. Eu vou jantar, tomar banho. Eu vou ficar até quatro da manhã minerando, três da manhã. Se tu quiser, vou gravar mais vídeos. Enfim. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixem o gostei pra apoiar o mano lá. Jota aqui. Eu tô de verdade jogando o dia inteiro. Eu tô dando a vida no bagulho. Então, se vocês estão gostando mesmo, a forma de vocês me deixarem sabendo disso é com o gostei no vídeo. Enfim. E é isso, galera. Até a próxima do vídeo. Nós te falou. Oba!